Olá, bom, hoje nós vamos trabalhar com a parte da teoria, vamos conhecer um pouco sobre a linguagem da música, uma linguagem mais popular, eu preciso conhecer bem o meu comunicado aqui no instrumento. Então a primeira parte da teoria que eu passo, vocês estão aí nas folhas, vocês vão ter aqui alguns exemplos, então é importante sempre estar lendo e compreendendo isso, porque isso você vai conviver eternamente como músico. Então nessa teoria primeira, nós vamos fortificar o conhecimento das 7 notas musicais. Então já foi dito que essas 7 notas musicais, representadas por letra, onde o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó são representadas pelas letras Dó, Si, o Ré é o D, o E é Mi, o F é Fá, o G é Sol, o A é Lá e o B é Si. Então, a partir dessas 7 notas musicais, eu vou precisar depois de mais 5. Então, dessas notas, eu já também falei sobre a palavra acorde musical e nota musical. Então, a palavra nota, você fala apenas o nome inicial, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, quando eu já falo a palavra acorde musical, eu tenho que entender que eu tenho que falar o nome da nota e falar o seu sobrenome. Então, Dó, maior, Ré, maior, Mi, maior. Então, isso é a palavra acorde musical. Não importa qual o instrumento, a parte física da coisa, seja no teclado, violão, contra baixo. Eu preciso agora entender de acordo com o título. Quando eu falo acorde, eu vou ter que falar o nome da nota e a sua tonalidade. Então, agora, eu vou trabalhar com a palavra acorde. E esse acorde, eu preciso determinar se ele é maior ou se ele é menor. Então, quando a letra for sozinha, ela vai ser o maior. Quando essa letra tiver um em minúsculo, ela vai ser o menor. Ok? Então, no instrumento, no caso, violão, se apareceu a letra C sozinha, ela é um Dó maior. Representado. Desta forma. Já viemos trabalhar. Se eu falar a palavra nota, é o mesmo som, solitário. Então, se aparecer a palavra lá, Ré maior, a letra D, representa o Ré maior. Então, como músico, para a gente se comunicar, a gente fala Ré maior, Mi maior. E você tem que saber como fazer esse desenho. Para olhar nas cifras, eu precisei das letras. Letra E, Mi maior. Letra D, Ré maior, para eu tirar do papel para o instrumento. Mas, para a gente comunicar, sim, é importante você comunicar com Mi maior, Ré maior, Dó maior. Falar o seu nome real. E o menor? Quando essa letra estiver só com M minúsculo, ela vai representar a tonalidade menor. Então, C, M, Dó menor, D, M, Ré menor, E, M, Mi menor. Todas essas posições vocês já viram, já vêm utilizando em canções. Então, é a diferença entre maior e menor. Qualquer coisa fora disso, que vai acrescentar ao acorde o nome, serão as dissonâncias. Então, dissonância são os números que vêm acrescidos aos acordes. E estes números, na maioria das vezes, são enfeites. Uma forma de dar um vir a mais ao acorde. Eu tenho lá o acorde Lá maior, que é o A. E ele vai, vocês vão conhecer o acorde 7+, A7+. Então, vocês percebem que dá um som suave. O A, Lá maior. O A7+, A7+. Viu? Bem mais suave. Esse Lá maior, ele pode ganhar um nona, a nona. Lá 9. Um Lá maior normal. Lá 9. Vai ser, tirar aqui no caso, o dedo 3. Vai conhecer, então, o A7. Não tem sinal de mais. Então, já é uma Lá sétima menor. Vocês vão perceber que é um acorde natural. E ali, fazendo uma alteração de um dedo. Vocês vão acrescentar um dedo. Eu vou tirar um dedo. E estas notas musicais novas que estão entrando serão as dissonâncias. Então, eu estou explicando aqui, neste momento, o que é dissonância. Dissonância são esses números acrescidos ao acorde. Existe um outro tipo de dissonância. Quando você vê duas letras. Então, o GB, o C barra E. Você tem um T barra Fá sustenido. São acordes que vocês vão conhecer. Ou, provavelmente, até já tem canções que eu coloquei. E vocês já estão treinando, já dominando. Algumas pessoas vão ter uma dificuldade a mais que a outra. Mas, com treino, com prática, tudo se domina. Mas, sabem que estas posições, na maioria das vezes, vêm para embelezar o acorde. Embelezar a canção. Nem sempre são obrigatórios estar usando. Tudo depende da característica de cada músico ou de cada cantor. Então, se você pega uma música sertaneja, ela é mais simples. Ela é mais natural. Você precisa inventar muito. Então, não adianta você criar muitos acordes sonantes. Muitas passagens. Ela perde a característica. Mas, aí, você já vê e pega uma música MPB. De um Djavan. De um Tom Jobim. Esses acordes deles já são mais elaborados. Já tem um som mais necessário para a característica da música. Então, a dissonância embeleza as músicas desses cantores. Que tem uma riqueza maior de harmonia. Mas, aqui, eu falei sobre a palavra dissonância. São esses enfeites. Mais a frente, a gente vai aprender a montá-los. E como é que surge esses números. Da onde surge esses números. Ok? Paciência. Estamos engatinhando. Expliquei dissonância. Bom. Agora, eu preciso aprender a andar na música. Como é que eu caminho na música. Tudo isso que eu estou explicando a vocês. É bom ressaltar. Vocês têm na folha. Vocês vão ter a folha. Para poder baixar. E nela, vocês leem com mais calma. E até, de acordo com a minha explicação, vocês vão seguindo. Então, vem a palavra meio tom. Meio tom. Então, meio tom na música significa um pulo. Então, se eu falar, dá um pulo para frente. Um pulo para trás. É a mesma coisa que eu falar. Meio tom à frente. Meio tom atrás. Ok? No caso do violão, cada casa do braço representa meio tom. Exemplo. Se eu pegar aqui a letra D, ou o acorde D, Ré maior. E falar. Sobe meio tom. Sobe meio tom. Eu vou pôr uma casa à frente. E isto é subir meio tom. Sobe mais meio tom. Desce meio tom. Desce meio tom. Vou dar um exemplo em posições em acordes de pestana. Vou fazer aqui apenas a pestana na terceira casa. Sobe meio tom. Sobe meio tom. Desce meio tom. Desce meio tom. Mais uma informação lá do primeiro dia de aula. Indo para o lado esquerdo significa descer. Indo em direção a boca do violão. Indo para a direita. É subir. Se você for em direção a estarrar do violão, eu estou descendo. Se eu for em direção a boca do violão, eu estou subindo. Então, um meio tom abaixo. Meio tom abaixo. Meio tom acima. Meio tom acima. Está aí a palavra meio tom. E vem também a palavra um tom. Ela é a união de meio com mais meio. Então, juntou os dois e virou um. Então, na música, o um tom representa dois pulos. Sobe um tom. Eu vou andar duas casas à frente. Aonde caiu, eu fico. Sobe um tom. Subiu um tom. Desce um tom. Desce um tom. Desce um tom. Então, é isso. A palavra um tom representa dois pulos. E agora você vai fazendo a matemática. Um tom e meio. Três pulos. Dois tons. Quatro pulos. Dois tons e meio. Cinco pulos. Três tons. Três pulos. Três pulos. E ficamos por aí. Não há necessidade de ficar falando quatro tons, oito tons. Não existe. Então, até esse. Caminhada de três tons. Seja para frente ou seja para trás. Vai ser o seu limite. O necessário para trabalhar na música. Então, no papel, vocês vão entender isso. É um pulo. Um instrumento aqui. Casa. Então, também. Essa é a explicação. Como fazer isso com um teclado. Como fazer isso em outro instrumento. Então, aqui estou dando um exemplo. No caso do violão. Meio tom e um tom. Vamos aprofundar em outras aulas sobre isso. Então, no mínimo, ficamos por aí. Essa palavra meio tom e um tom é isso. Meio tom significa um pulo. Um tom, dois pulos. E aí, a gente vai fazendo a soma. E com isso, a gente vai aprender a andar. Eu vou utilizar essa explicação. Para eu compreender as doze notas musicais.